Se liga só no quanto o TikTok me pagou apenas essa semana e tem mais pra cair no dia de hoje. E o que eu vou te revelar nesse vídeo daqui é uma estratégia o passo a passo completinho pra você fazer aí da sua casa e você não precisa aparecer, não precisa ter milhares de seguidores e nem pegar milhões de visualizações nos seus vídeos. A estratégia que eu vou te passar nesse vídeo aqui, ela é 100% gratuita e qualquer pessoa utilizando apenas um celular consegue replicar da sua casa. E eu sei que tá parecendo bom demais pra ser verdade, mas melhor do que eu ficar te falando é eu te mostrar o passo a passo na prática, junto com você de como funciona essa estratégia pouco divulgada aqui no YouTube. E pra quem ficar até o final desse vídeo, eu vou disponibilizar um bônus totalmente gratuito, então fixa o seu olho na tela, presta bastante atenção que esse vídeo daqui pode mudar a sua vida. E a única coisa que eu te peço no começo desse vídeo aqui é o seu like, se inscrever no canal, qualquer dúvida que restar já sabe, deixa um comentário aqui embaixo ou só pra engajar também pode deixar um comentário aqui embaixo que você já ajuda na divulgação do meu vídeo, vamos direto pra estratégia agora. E agora vamos direto pro passo a passo pra estratégia pra você conseguir ganhar muito dinheiro dentro do TikTok sem aparecer e sem nem gravar o vídeo. O que você tem que fazer? Lembrando, mostrando aqui que o pagamento, o último pagamento que eu recebi aqui do TikTok foi esse valor daqui galera, ó, 708 reais em uma semana, vou mostrar pra vocês que não é fake, ó. Vou dizer aqui pra vocês, ó, que recebeu, que sou eu mesmo, ó, Gustavo De Castro e o meu CPF aqui que tá borradinho, né? Então pessoal, essa é uma estratégia que ela realmente funciona e você só tem que ter acesso a um celular e a internet e muita vontade de fazer acontecer. Vamos direto pra tela do computador aqui agora. Pode ver que eu já escrevi aqui na tela do computador o que a gente precisa ter pra gente ganhar bastante dinheiro dentro do TikTok, que é uma conta nichada onde você não aparece, que é igual muito dinheiro. Por que isso galera? Por exemplo, esse meu canal aqui eu ensino vocês formas de ganhar dinheiro pela internet. Eu não falo de mais nenhuma outra coisa. Isso faz com que o YouTube, ele mostre o meu conteúdo para as pessoas que têm interesse em ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você não pode sair postando conteúdos soltos galera. Por exemplo, em um vídeo você tá falando sobre limpar a piscina e no outro vídeo você tá falando sobre andar de moto. Você vê que não tem sentido uma coisa com a outra. Quando você começa a postar coisas muito soltas galera pelo TikTok, ele não consegue entender qual que é o seu público e não consegue divulgar o vídeo para as pessoas certas. No TikTok a gente não precisa pegar milhões de visualizações. Basta a gente pegar milhares, algumas dezenas ou centenas de milhares de visualizações do público certo galera. Eu vou ensinar para vocês como que a gente faz isso agora. Primeiro a gente tem que definir o nosso nicho galera. Como que a gente faz para achar um nicho que dá dinheiro no TikTok. Eu tô aqui dentro da tela do chat GPT. Lembrando, eu já vou fazer esse passo a passo aqui para adiantar para você. Basta você olhar o que eu vou fazer e copiar certinho, copiar e colar a estratégia que já vai funcionar para você também. Então você não precisa nem abrir o chat GPT aí da sua casa. Basta só prestar atenção no que eu vou fazer aqui agora. Eu vou perguntar. Chat GPT, vou criar um TikTok para ganhar dinheiro. Quais são os cinco melhores nichos para isso? Ponto de interrogação. Eu vou perguntar para o chat GPT quais são os melhores nichos para você aí da sua casa decidir. Em qual nicho você vai atrapalhar. Pode ser qualquer um desses cinco que vai aparecer aqui na tela agora. Eu vou fazer um deles na prática junto com vocês. A gente vai dar um enter aqui e pronto. Ele já me mostrou cinco nichos que são os nichos que mais estão em alta no TikTok nesse momento. Que você pode usar para ganhar muito dinheiro galera. Entretenimento e comédia. Moda e beleza. Desses cinco aqui que eu vi, que eu dei uma olhada rápida. Eu vou escolher moda e beleza. Você pode escolher qualquer um desses nichos aqui também. Fitness e bem estar também é um nicho muito bom. Tá muito em alta né galera. Vamos escolher moda e beleza porque já vai casar certinho com a estratégia que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Para ganhar muito dinheiro. Mais de 700 reais por semana. Agora que a gente já escolheu o nosso nicho aqui. Que ele vai ser moda e beleza. O que você tem que fazer? Vai simplesmente copiar aqui do chat GPT. Moda e beleza. Copiar. A gente vai abrir aqui o TikTok e vai colar aqui em cima. Moda e beleza. E dá um enter. Vamos focar? Tirando a moda. Vamos focar só em beleza galera. Que vai ser mais nichado ainda. Mais específico ainda. Lembrando que quanto mais específico for o seu nicho. Mais dinheiro você vai ganhar. Porque o público vai ser bem qualificado. Então a gente vai apagar isso aqui. E colocar só beleza. Vamos ver o que vai aparecer em beleza. Ó. Já começou a aparecer muito mais vídeos galera. Muito mais vídeos. Muito mais viralizados também. 15 milhões. Vamos colocar ó. Beleza e cuidados femininos. Porque assim vai ficar melhor pra gente achar. Pronto. Agora sim. Tá bem melhor galera. Vamos ver isso daqui ó. Esse vídeo aqui galera. 3.9 milhões de acessos dentro do TikTok. Vamos dar uma olhada nele aqui. Ó. Você pode ver que a pessoa. Ela nem aparece. Ela só tá filmando a mão dela galera. Mas nem filmar a sua mão. Você precisa também. Porque a gente vai usar uma estratégia 100% sem aparecer. Sem mostrar o nosso rosto. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai definir como a gente vai ganhar dinheiro com esse nicho. Dá presta atenção nesse passo agora. Beleza Gustavo. A gente já viu que o nosso nicho vai ser de beleza e cuidados femininos. A gente já viu que possui muitos vídeos viralizados nesse nicho. E as pessoas não estão aparecendo. E agora. Como que a gente vai ir pro passo 3. Que é ganhar dinheiro dentro do TikTok. Com esse nicho. Sem aparecer. Sem gravar vídeo. E sem gastar 1 real do nosso bolso. O que que você pode fazer dentro do TikTok. Pra ganhar mais de 700 reais. Igual eu ganhei toda semana galera. Você precisa ter um produto galera. Mas relaxa. Você não precisa criar um produto. Já existem vários produtos prontos. Que você pode simplesmente pegar eles. E anunciar eles dentro do seu TikTok. Você também vai receber com anúncios galera. Sim. Os anúncios do próprio TikTok. O TikTok. Quando a sua conta monetiza. Quando ele começa a pegar bastante visualizações. E monetiza. O próprio TikTok te paga. Igual o YouTube me paga aqui. Pra fazer vídeos. E você pode também. Você pode também ganhar aqui no terceiro passo. Com parcerias galera. Como assim parcerias. Vamos supor que o seu TikTok. Você posta um vídeo. E ele pega um milhão de visualizações. Vai chover de e-mail pra você meu amigo. Isso mesmo. Vai chover e-mail. Vai vir um WhatsApp. De grandes marcas. Querendo fazer parceria. Pra você divulgar as marcas. No seu próprio TikTok galera. E como é um nicho. Que a gente tá falando de beleza. E cuidado feminino. Galera. Tem muitas chances disso acontecer. Porque a partir do momento que você consegue. Pegar uma certa relevância. Dentro da plataforma. Que não é tão difícil. Quanto você pensa. Vou te ensinar agora o passo a passo. Certinho de como fazer isso galera. Vai vir vários e-mails de parcerias. Pedindo pra fechar. Acordos com você. Então existem essas três formas. De você ganhar dinheiro dentro do TikTok. E qual que é a melhor delas. A melhor delas. É você juntar as três galera. Mas no início. Disparado. A forma que mais dá dinheiro dentro do TikTok. É com a venda de produtos galera. Mas como que funciona. A venda de produtos. Dentro do TikTok. Você não precisa criar um produto. A gente vai pegar um produto pronto. A gente vai pegar um produto pronto já. Você vai ganhar a sua comissão de afiliado. Neste produto. O produto não vai ser seu. Você já vai pegar o produto de uma outra pessoa. Se afiliar a esse produto. E começar a divulgar o seu link. Que você ganhar dentro dos seus vídeos do TikTok. E como que eu faço isso Gustavo. Como que a gente faz pra pegar o nosso produto. 100% pronto já. Pra gente ganhar apenas a nossa comissão de divulgação. É usando a plataforma da Bripe galera. E por que a Bripe? Porque a Bripe. Ela se encaixa muito bem com o nosso nicho. Que é de beleza e cuidados femininos. Pois a Bripe ela vende muitos produtos desse nicho aqui galera. E basta você dar dois cliques. Aqui dentro da plataforma. Que você já se afilia a um produto. E consegue receber suas comissões de afiliado. Sem nem mesmo ter um produto galera. Você apenas vai ter que divulgar o seu link de afiliado. E o TikTok é uma das melhores ferramentas pra fazer isso. Se não é melhor hoje em dia. Pelo tamanho. Pelo tanto de acesso que essa plataforma tem. Então vamos agora fazer o passo a passo junto com você. De como você pega o seu link de afiliado. Se você não tem conta entrar na Bripe. É só clicar aqui no botão branco. Em cadastre-se. E criar sua conta bem rápido. A gente vai clicar aqui em login. Aqui eu estou dentro da minha conta da Bripe. A gente vai clicar aqui na esquerda em loja. E já estamos dentro da vitrine de afiliados. Todos esses produtos aqui ó. Que estão dentro da Bripe. Eles são produtos que você pode se afiliar. Pra ganhar comissões galera. Logo de cara. Já vou falar pra vocês. Que o melhor produto. É para pele galera. Para pele e para beleza feminina. É esse produto aqui da Rosa Amazônica. Que é o produto do Daniel Penin né. Que é um outro youtuber grande também. A gente clica aqui em mais informações ó. No produto Rosa Amazônica. Por quê? Porque esse produto aqui é um produto que ele fala de cuidar da pele galera. E como o nosso TikTok vai falar sobre isso. Ele é um excelente produto. Para a gente se afiliar. E ganhar as nossas comissões galera. Mais de 700 reais toda semana. Apenas divulgando esse link daqui. A gente clica aqui em mais informações. E vai cair nesta página aqui ó. Da Rosa Amazônica. Aqui para mim já está aparecendo aqui ó. Você já promove este produto. Mas aqui onde está escrito isso. Vai aparecer um botão para você clicar. E se afiliar ao produto. Depois que você clicar. Vai ficar assim igual o meu ó. Você já promove esse produto. E presta bastante atenção. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem ó. A gente ganha 60% de comissão de cada venda deste produto aqui. Então você não tem o custo de criar, de fabricar o produto. E do marketing do produto. Da recuperação de vendas galera. Tudo quem faz isso para você é o dono do produto. O único papel que você tem é divulgar o seu link. E se alguém comprar por aquele link. Você vai receber sua comissão galera. Por isso que é uma estratégia muito legal. Qualquer pessoa mesmo sem ter um real no bolso já consegue executar ela ó. Descendo aqui. Quando a gente vai ver os preços ó. Se você vender o produto mais barato que ele custa 197 reais. Você vai ganhar 118 reais de comissão galera. 60% desse valor é muito dinheiro sem gastar nada. Suponhamos que você faça a venda desse produto de um produtinho desse por dia galera. Um produtinho desse por dia. Mais de 100, mais de 110 reais todos os dias pingando na conta do seu banco. Como que a gente faz agora para pegar o nosso link de afiliado? Basta você clicar aqui ó. Seus links de afiliado. E copiar este primeiro link aqui ó. Página de vendas. A gente vai copiar esse link daqui. E quando a gente coloca ele numa outra aba aqui ó. A gente pode ver que ele vai abrir a página oficial do Rosa Amazônica. Pelo seu link de afiliado. Assim todas as vendas que forem feitas por esse link. Você ganha sua porcentagem de venda. Por exemplo. Como que a gente vai fazer para ganhar dinheiro agora. Dentro do TikTok com o nosso link de afiliado da Bripe. A gente vai clicar aqui nesse perfil aqui ó. Cindy Caroline. Por exemplo. A gente pode ver que é um perfil que ele tem mais de 1.8 milhões de curtidas. É um perfil que ele está bastante viralizado. Só que você pode ver que a maioria dos perfis aqui ó. A maioria dos vídeos. Eles aparecem no rosto da pessoa. O que você vai fazer aí da sua casa? Você vai pegar todos os vídeos de todos os perfis que estão viralizados. Sobre beleza e cuidados femininos. Todos os vídeos que não mostram o rosto da pessoa. Você vai clicar por exemplo. Esse primeiro aqui ó. Que é o vídeo que mais está viralizado do canal dessa pessoa. A pessoa nem mostra o rosto dela ó. Simplesmente mostra ela dando uma dica de beleza para as pessoas. O que a gente faz com esse vídeo daqui? A gente vai clicar aqui em copiar link. A gente vai abrir esse outro site daqui. Que ele se chama SnapTik. Que a gente vai colar aquele link aqui ó. Que a gente copiou. E fazer o download do vídeo. Clicando aqui em baixar. Prontinho. Já terminou de baixar o nosso vídeo daqui ó. Que é um vídeo que não aparece o rosto da pessoa. Simplesmente você pode ver que é um vídeo completinho. É um vídeo de 22 segundos. Que já está com 4 milhões de visualizações. O que você vai fazer agora? Simplesmente você vai voltar aqui dentro do TikTok. E criar um perfil igual esse perfil daqui galera. Olha só. Dicas de garota. É um perfil que tem mais de 200 mil curtidas. E é um perfil que a pessoa também não mostra o rosto dela ó. Ela simplesmente fica reupando vídeos de outras pessoas. Igual eu ensinei para vocês. E ela deixa um link aqui ó. Na biografia do TikTok. Pedindo para as pessoas clicarem. E dentro desse link daqui. Vai ter o link de afiliado dela. Que é igual o link que a gente pegou dentro da Bripe. E a partir desse link de afiliado. Todos os cliques que a pessoa tiver. Nesse link daqui. E a pessoa comprar pelo seu link de afiliado. Que você vai ganhar sua comissão. Mais de 100 reais por cada venda. E como que a gente faz para vender no começo. Se o TikTok ele não deixa você colocar esse link daqui. Por exemplo. O TikTok ele só libera a função desse link daqui. Quando você tiver mais de mil seguidores. Então até você pegar os mil seguidores. O que que você vai fazer? Presta bastante atenção. Por exemplo. Vamos pegar um post aqui. Aleatório. Na legenda desse post. Está escrito só dicas e as hashtags aqui. O que que você vai escrever aqui. Onde está escrito dicas. Quando você for postar o seu vídeo no TikTok. Ele começou a carregar. O que que a gente coloca aqui na legenda do nosso vídeo. A gente coloca o seguinte. Presta bastante atenção. Gostou dessa dica para beleza meninas? Comenta. Comenta. Eu quero. Que eu vou enviar. O link do produtinho que estou usando. E você coloca as hashtags. Você simplesmente coloca desse jeito. Igual eu coloquei com vocês aqui na legenda. Por que que você vai colocar isso? Porque é o seguinte. O TikTok. Ele te permite. Mandar mensagens. No privado da pessoa. Igual o Instagram. Você manda um direct para a pessoa. Então o que que você vai fazer? Presta atenção. Você vai colocar assim. Gostou dessa dica para beleza meninas? Comenta. Eu quero. Que eu vou enviar o link do produtinho. Que eu estou usando. Como é um vídeo. Que está falando. Sobre beleza de pele feminina. O que que vai acontecer? Várias mulheres vão começar a comentar. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. E o que que você vai fazer? Você vai voltar lá na Braip. Igual eu fiz junto com vocês. O passo a passo. Pegar o seu link de afiliado. E enviar para a pessoa. No direct dela. Por que? Porque todas as pessoas. Que vão estar comentando nos seus vídeos. Elas têm interesse em produtos. Para a pele. É um público extremamente nichado. Isso facilita. Muito a sua venda. De afiliado. Dentro do TikTok. Lembrando. Que essa é só a primeira forma. De você ganhar dinheiro com o TikTok. Com o passar do tempo. O TikTok vai começar. A viralizar algum dos seus vídeos. Você vai começar a pegar. Bastante visualizações. Assim você vai começar a ganhar dinheiro. Da própria plataforma do TikTok. Pois ele mesmo vai estar te pagando. Porque ele vai estar anunciando. Nos seus vídeos. O próprio TikTok. Vai fazer o pagamento para você. E também tirando isso. Essas duas formas de monetização. Tem o fato. De que quando o seu canal. Começar a crescer. Dentro do TikTok. Postando os vídeos. Desse jeito daqui. Marcas vão entrar em contato com você. Marcas. Que falam também. Sobre produtos para pele. Para te pagar. Para você divulgar elas. Dentro do seu TikTok. E essas são as três formas. De você ganhar dinheiro. Dentro do TikTok. Lembrando que essa primeira aqui. De vender um produto. Como afiliado. É a que mais dá dinheiro. Porque mesmo com zero seguidores. Sem gravar nenhum vídeo. Apenas copia a Nicolã. Você já consegue ganhar. Bastante dinheiro. E para você que chegou até aqui. Nesse momento do vídeo. Eu vou te liberar o bônus agora. 100% gratuito. No primeiro comentário fixado. Tem um link. De um curso grátis. Que eu recomendo para vocês. É o segundo link. No comentário fixado. Cliquem lá. E se cadastrem. Para receber o acesso. Ao seu curso. Totalmente gratuito. E eu vejo vocês. Nesse vídeo daqui. Que eu estou recomendando. Que é mais uma forma. De renda extra. Dentro da internet. Clique nesse vídeo para você assistir. Te vejo lá. Até mais.